Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre o ciclo da água, mas antes eu vou ler para vocês a história Juju vai viajar. Vamos ouvir? Juju vivia no lago Caramelo, junto com milhares de outras gotinhas. Como podem ver, ela é uma gota d'água super charmosinha. Viver no lago era divertido e Juju estava acostumada a toda aquela agitação. Sapos, peixinhos, patinhos. Tinha até um burrinho chamado Nicolau que toda tarde aparecia para conversar com ela. Naquela tarde, ela contava para Nicolau que em breve faria uma viagem. Eu vou viajar, mas volto algum dia para a gente prozear. O burrinho ficou pensando, ela vai voltar? Nicolau ficou um pouco triste, mas logo se conformou. O dia da viagem chegou. O sol brilhava forte no céu e anunciava. É hora de esquentar as coisas por aqui. Vamos viajar? Juju e as outras gotinhas logo se animaram. Tinha chegado a hora. O sol brilhou ainda mais forte. O sol brilhou ainda mais forte e seu calor começou a esquentar as gotinhas que evaporaram e começaram a sua viagem. As gotinhas foram subindo, 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 encontrando camadas mais frias, até, junto com outras milhares de gotinhas, formarem uma linda nuvem. O vento soprou a nuvem que juntou-se a outra e mais outra. Era uma viagem gostosa. Juju passeava por muitos lugares diferentes. Ela conheceu muitas cidades, campos, florestas e achou tudo muito lindo, mas tinha chegado a hora de a viagem terminar. Outras gotinhas viajantes se juntaram à nuvem que foi ficando pesada, pesada e despencou em forma de chuva. Juju foi despencou em um laguinho tranquilo e aconchegante. E não é que ela, por um acaso do destino, encontrou Nicolau? Juju descobriu que Nicolau também viajou. Ele foi vendido por seu dono e passeou por muitos lugares. Juju sabia que outras viagens viriam e que ela e Nicolau seriam novamente separados. Mas, enquanto não chega a hora, ela trata de pôr o papo em dia. E Nicolau ouve atento sobre as incríveis viagens de Juju em um constante ciclo da água. Então, é isso pessoal, agora é hora da atividade. Respondam a atividade e mostre para a professora. Até a próxima aula. Tchau!